Esse é o canal dos fluxo caralho, só lança draba DJ Rabão SP, o homem tá barulhando 25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Tão é natal Tão é natal Tão é natal Tão é natal Picanam pau É Natal Picanam pau Picanam pau DJ Rabão ST, o homem, o homem tá barulhando 35 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Pica, 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 pica pau Dia é Natal, pica no pau Pica, 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 pica no pau